Esconda-me em ti, me leva a ti, meu amado, meu amado, esconda-me em ti, me leva a ti, meu amado, meu amado, esconda-me em ti, me leva a ti, meu amado, meu amado, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá, o mar se abrirá, os montes tremerão, o fogo descerá.